Música Totalmente curável, a ranceníase é causada por bactérias transmitidas de pessoa para pessoa. Conhecida por deixar manchas na pele, é de fácil diagnóstico, mas pode ser confundida com o pano branco, o que retarda a busca por atendimento médico. O janeiro roxo reforça a necessidade da consciência. O Brasil é o segundo país com maior número de registros. Entre os 27 estados da federação, Mato Grosso figura como estado com mais casos no centro-oeste. A Sociedade Brasileira de Rancenologia liberou um alerta à população, informando que aqui no Brasil nós vivemos um estado endêmico oculto, onde a quantidade de casos da doença é, na verdade, de 3 a 5 vezes maior do que a quantidade divulgada. O estado é hiperendêmico, toda unidade de saúde está capacitada para fazer o diagnóstico precoce do agravo. Então, esses pacientes devem passar por uma avaliação dermatoneurológica, identificando sinais e sintomas, e for confirmado o caso de Rancenias, iniciar o tratamento e, principalmente, que haja um compromisso entre o paciente e a equipe médica de avaliar todos os contatos intradomiciliares desses pacientes. É a segunda vez que João enfrenta o tratamento. O primeiro foi em 2013 e exigiu até cirurgias. A reinfecção tem origem familiar. Duas pessoas da sua casa receberam o diagnóstico, o deixando suscetível. O preconceito eu lidei, e os pacientes que têm a Rancenias lidar com o preconceito todo dia, dentro das unidades de saúde também, na área do trabalho também, e dentro da família. O preconceito ocorre porque não tem informação, as pessoas não recebem nenhuma informação da doença e acham que ela é contagiosa, que chega num nível só de você estar perto, que você vai contrair a doença. A transmissão da Rancenias acontece por vias respiratórias, mas para ser infectado é necessário também outro fator, a predisposição genética. Abre o olho. Se você tem uma lesão única ou várias lesões, vai até o posto de saúde, procura seu médico, se autoexamine. É importante porque ela é uma doença 100% curável. Então é inadmissível uma pessoa que mora numa cidade endêmica ou numa região endêmica, como é Mato Grosso, ter uma lesão dessa e, entre aspas, passar batido. Mato Grosso